Depois de dois meses a caminho do Brasil, um equipamento que promete revolucionar os estudos de nuvens, chuvas e ventos na região está pronto para ser usado. Essa tecnologia veio literalmente do outro lado do mundo, da China. Tudo graças a um convênio internacional firmado entre a UFSM e a Academia Chinesa com o apoio do INPE. Estudos como este só existem em outros cinco lugares do mundo. Na Amazônia, em São Paulo, na Bolívia, Ilha da Reunião e na África do Sul. E daí vem a dúvida, por que instalar esse equipamento em Santa Maria? O radar monitora as condições atmosféricas. Em um raio de 100 quilômetros a partir do ponto de base que fica aqui na universidade. É através de um sistema de dupla polarização que é possível identificar quais tipos, formatos, tamanhos de gotas, partículas de gelo, granizo e até mesmo neve que se formam nas nuvens. O equipamento funciona como um tomógrafo. Com ele, é possível enxergar dentro das nuvens para identificar de que tipo de substância ela é formada, se é gota de água líquida, granizo ou neve. Para esse professor de meteorologia, o radar pode contribuir com previsões do tempo mais precisas. Para estabelecer esse convênio, nós vamos ter um monitoramento permanente agora, nos próximos anos aqui com esse equipamento, que vai nos permitir conhecer com o comportamento dos sistemas precipitantes no longo prazo. Isso tem impacto direto, tanto para a agricultura, para a geração de energia e também para a disponibilidade de água nos recursos humanos e animais. A nova tecnologia também vai ajudar nos estudos já existentes na universidade sobre a formação de chuvas e tempestades. Inclusive, para entender os efeitos das queimadas da Amazônia aqui na região. Como os hidrometeoros, como se forma gelo, como as nuvens se desenvolvem aqui na nossa região, tanto na sua intensidade quanto na sua distribuição espacial. Esse tipo de equipamento vai permitir para que a gente compreenda como que os aerossóis derivados das queimadas na região amazônica afetam os sistemas que causam chuva aqui na região sul do Brasil. Em outras palavras, aerossóis são pequenas partículas, como se fossem sementes, que formam as primeiras moléculas de água, que causam a chuva. As queimadas da Amazônia afetam esse processo, especialmente na região de Santa Maria, o que causa aquela conhecida nebulosidade e também as tempestades. A delegação de seis chineses, que chegou ao FSM ainda em maio, retorna para a China em junho. Com o equipamento calibrado, a ideia é que logo logo seja possível acompanhar as mudanças atmosféricas em tempo real através desses monitores. Obrigado. Obrigado.